É o maior ícone da cultura potiguar, é o maior pesquisador da etnografia do folclore brasileiro. Luiz da Câmara Cascudo é um nome que se confunde com a história do nosso estado e de todos nós potiguares. E é sobre ele que a gente vai falar no episódio de hoje, porque conhecer mais sobre a nossa história e os nossos ícones é outra coisa. Aqui comigo Camila e Daliana Cascudo, que são netas de Luiz da Câmara Cascudo e que viveram por uma parte da vida nesse lugar aqui que a gente está. Hoje é o Instituto Câmara Cascudo, mas por muito tempo foi a casa de vocês. Me conta um pouco da rotina, que eu sou curioso para saber como era estar com o Câmara Cascudo nesse ambiente aqui. Ele geralmente escrevia à noite, pela manhã dormia e à tarde recebia alunos, amigos, professores, ilustres desconhecidos. Ele estava sempre aberto para todos e era bom de mesa. Bom de mesa. Um ambiente como esse aqui, provavelmente ele já estaria sentado aqui contando histórias. Com certeza, com certeza. E nós, como Camila disse, nós netos, a gente dormia vizinho ao quarto de vovô. E o interessante é que como o nosso testemunho dele já é de um período que ele estava aposentado, ele trabalhava a noite inteira, dormia a manhã toda. Nunca deixou de produzir. Nunca deixou de produzir. Esse ambiente de mesa, regada, um café, um bom lanche, fazia parte da rotina. E assim, eu acho que o grande público hoje está conhecendo mais agora com toda essa moda da gastronomia, a gente está consumindo isso. Que em Câmara Cascudo, apesar de toda essa empatia com o folclore que fazia parte dele nossa também hoje, também tem um lado muito forte com a gastronomia. Muito, muito, muito. Ele nunca foi glutão. Ele sempre foi gourmet, mas o gourmet dá as coisas simples também. De experimentar a diferença com a raivinha de fulano, o cicrano que vinha deixar aqui com o latão de raiva, o peixe, qual era o tipo de peixe, a maneira que era feita. Ele gostava muito do peixe escabeche. E é o autor dessa obra monumental, que é o História da Alimentação no Brasil. É uma obra de referência ainda hoje. E é interessante que para concluir a pesquisa dessa obra, ele vai à África em 63 e percorre mais de mil quilômetros do continente africano buscando as origens da nossa alimentação. Então, é uma obra ainda hoje de referência sobre o assunto alimentação. O café, na época, com o cigarro, com o pensamento, com os livros, com o poder de alucubrar, de inspirar o cheiro do café. Porque a gente está falando muito do sabor e da questão da conversa, mas o cheiro também, né? E induzindo a uma esfera de intuição e de viagem. Então, ele associa muito à condição criativa do escritório. Eu queria sugerir para você aí, vir visitar, conhecer um pouco do Instituto Câmara Cascudo, viver um pouco dessa atmosfera, dessa bolha. Tomar um café com a gente. Tomar um café aqui com a Ana. Se tiver essa sorte que eu estou tendo hoje e ter essa experiência incrível. Queria agradecer demais aqui pela... Nós é que agradecemos. E queríamos acrescentar que o Instituto Câmara Cascudo, que é a casa de nosso vô, né? Nosso, todos. Ela está aberta de segunda a sexta, das 9h às 17h. E aqui está todo o acervo de pinacoteca, dos móveis, como ele deixou, preservado. Até o perfume, está no mesmo lugarzinho. É verdade, muito mágico mesmo, muito mágico. E para a gente amar, você pode igual, né? Pois é, pois é. Para amar, a gente vem aqui e reafirma a nossa identidade. Eu andei aqui na casa, antes de a gente começar esse bate-papo, e eu me arrepiei várias vezes. Tem uma sala que tem as assinaturas, que é onde o avô de vocês produzir, né? Tem registros lá de, por exemplo, Juscelino Kubitschek, amigos muito íntimos. E você estar nesse ambiente todo, conservado da forma como está, e principalmente na presença de vocês, é algo que faz a gente, como eu falei, reafirmar a nossa identidade, né? O orgulho de ser daqui de onde a gente é, e dizer assim, eu sou da terra de Câmara Cascudo. Isso é incrível. E ela é uma casa muito viva. Ela não é só uma casa biográfica. É uma casa viva, de uma família muito feliz, que vai ter muito orgulho de inspirar cada vez mais pessoas que vierem visitá-la. E é interessante, Léo, a gente reforçar que além, como disse Camila, da casa biográfica da visita, todo o acervo de Câmara Cascudo é um acervo raríssimo. Toda a biblioteca dele, mais de 10 mil volumes de livros, está disponível para pesquisa. E a correspondência dele, ele se correspondeu com o mundo todo. São 15 mil cartas digitalizadas e disponíveis para consulta aqui no Instituto. Então, dá pano para as mangas para muita pesquisa. Sem dúvida. E eu reafirmo, conhecer a nossa história, conhecer um pouco dos nossos ícones é outra coisa.